É que o óculos dele venceu já É porque eu lembrei delas Fala pra quem tá do seu lado Vai cair fogo do céu aqui agora Vai cair fogo Eita Esse é meu machista Eita E dançarino Sucesso Blogueiro, youtuber A mão Gol Gol Um Dois Se prepara Se prepara Se prepara Vai cair fogo do céu Se prepara Se prepara O Deus é o seu de luz É o Deus de Israel Se prepara Se prepara Vai cair fogo do céu Se prepara Se prepara O Deus é o Deus de Joga pra cima E vem a cobra E vem a cair assim Eu disse Desce vov Desce vov Desce vov Desce vov Death Desce, 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 olha a história do seu povo Olha o som, olha o som, olha o som, velho Se prepare para receber o som que vem do céu Deus que serviu no céu, Deus e Israel Os anjos já estão ali, pronto, estranho Que coisa linda, tá todo mundo na fotografia Eita, e o céu vai ser ali, e o som vai descer Eu já estou preparado, pra ver Satanás correr Satanás, eu quero ver geral com o refrão Eu disse, desce, 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 desce Vou botar a história de coisa livre Desce, 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 olha a história do seu povo Se prepare para receber o som que vem do céu Deus que serviu no céu, Deus e Israel Os anjos já estão ali, pronto, estranho E a história é pequena na frente O céu vai se abrir E ação, que povo inteligente é esse? E Satanás, eu quero ver, eu quero ver Eu disse, desce, 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 olha a história Eu disse, desce, 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 desce Olha o se prepara e vem Se prepara, se prepara Se prepara, vai cair fogo do céu Se prepara, se prepara O Deus que servimos é o Deus de Israel Se prepara, se prepara Se prepara, vai cair fogo do céu Se prepara, se prepara O Deus é o Deus de Israel Joga pra cima e vem Eu disse, desce fogo, desce, desce E traz o torre E desce fogo, desce fogo, desce Eu quero ouvir vocês, eu sei Eu disse, desce, 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 desce E traz o torre Pode, né, pai? E desce, desce Não, 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 não Vamos melhorar esse negócio, vamos melhorar É cantando e fazendo a coreografia Vamos passar os becks, passar os becks, beleza? Bora, ganhei Eu disse, desce, desce, daí Que maravilha Eu disse, desce, desce, desce Desce, desce E traz o torre Agora eu quero ouvir eles, eles, eles Eu disse, desce Desce Que povo inteligente aí Só tem mulher aí também E desce Cadê os homens, cadê? E traz o torre Eu disse, desce E desce E joga pra cima Chega do pé Vambora 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 Eu disse, desce 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 Faz barro Essa é a banda Que alegria, hein?